Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Prazer pra você, nessa data querida Viva amor, viva! Quem será? Vai defender, vai defender, vai defender Que o senhor vai defender É meu aniversário aqui, é meu aniversário aqui, tô na ilha Eu garanto que se eu estivesse em casa, minha mãe e minhas irmãs Estavam fazendo um aniversário pra mim bonito Mais um aniversário melhor que eles conheci Eu vou mostrar pra eles, esse aqui é o troféu da nossa pescaria E a data do meu aniversário comemorando aqui A ilha do Bananau, a ilha do Bananau É, amanhã comeu o bicho, tá amarrado, tá amarrado Tá amarrado, você conta do bicho de cinco ali É Tá amarrado E o meu bicho aí Aí, eu não trouxe Você procura o menor peixe pra assar pro meu aniversário, o menor peixe que você acharam? Pra o menor, né Isso aí... É o menor, é a piadinha, que você achou Ô, 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 ô se achou o menor peixe que tu não pegou o clube É isso, pô, cê pegou as isca Caramba, cheoa Se fosse o aniversário, ja sabe, né D видео 본 lá, dá pra lá Praía também Não stays Ô José Anor beijo